O destino deve estar nos olhando Com aquela cara de quem diz Eu tentei juntar vocês dois O destino deve estar nos olhando Decepcionado Que pena Que pena Que a gente estragou tudo Porque pensamos tanto em ser perfeitos E os perfeitos não sabem amar A gente estragou tudo Por apontarmos tantos nossos erros E os erros vão sempre estar aqui O destino deve estar nos olhando Com aquela cara de quem diz Eu tentei juntar vocês dois O destino deve estar nos olhando Decepcionado Que pena Que pena O destino deve estar nos olhando Com aquela cara de quem diz Com aquela cara de quem diz Eu tentei Juntar vocês dois O destino deve estar nos olhando Decepcionado Que pena Que pena Que pena Que a gente estragou tudo Porque pensamos tanto em ser perfeitos E os perfeitos não sabem amar A gente estragou tudo Por apontarmos tantos nossos erros E os erros vão sempre estar aqui Não foi amor E o que faltou Foi o que então Não me pergunte não Não foi amor E o que faltou E o que faltou Foi o que então Não me pergunte não O destino deve estar nos olhando Com aquela cara de quem diz Eu tentei Juntar vocês dois O destino deve estar nos olhando Decepcionado Que pena Que pena Que pena Conhece todos meus segredos Não sabe o ponto fraco do meu coração Me acalma quando eu sinto medo Minha segurança está em suas mãos E é com você que o amor é intenso E é com você que o sonho é tão real E é nos teus braços que amanheço o dia Me faz sentir fora do normal É por você A verdadeira dor da saudade Sem você Sou apenas aquela metade Que fica sem ter razão A gente tem tudo pra dar certo E aí?